Vejamos o que vai dar galera A partida começou com um pouquinho de vantagem pro Yoshi Tá meio safezão O problema é que os combos do Mario são bem mais simples de aplicar do que do Yoshi O Afro até que começou bem Tá com uma vantagenzinha bacana Opa, pelo ovo Ah tá, perdão, perdão gente Desculpa, pra mim que o Afro era o Yoshi Perdão, perdão Vamo lá galera, vamo lá Cara, esses ovos bem aplicados, cara, dão uma raiva Cara, como isso dá raiva Na verdade é o pior quando você morre com um ovo, né Vamos ser sinceros Mas com certeza a Fireball é mais prática de zoning do que o ovo Ah, do que o ovo, isso sem dúvida Engoliu um... tentou assassinar com uma sentada Sentada violenta aqui no stream Uou, mandou de bicicleta Cara, Rio Grande do Sul representando aqui, cara Mandou de bicicleta A bicicleta Mandou de bicicletinha, cara A bicicletinha é melhor que a do Ludo que no Dorf, cara Que bicicletinha foi essa Vamo lá galera, vamo lá Galera, vamo pra galera Galera, vamo pra galera fazer Tem 52% se acertando outros hits E da Essention Shield Pra você ver que justo, né É, mas mas o que, né, Sakurai Lá em Curitiba a gente fala que isso não é alvo buffado É de quando acontece aquela parada idiota Tipo a vida que eu perdi hoje jogando em uma partida Doom Roy Que me acertou um side smash atrás dele Uou Eu rolei pra trás, preparei o golpe, não soltei Ele se me fez, as vezes eu tô atrás Eu morri com 100% dentro do outro lado da tela Mas né, a gente não chama isso de John A gente chama isso de Sakurai Sakurai Porque rolou, não foi um milagre Não foi uma cagada, foi um Sakurai, minha gente Você foi Sakurai do lado Exato E cara, esse Yoshi tá levando a partida nas costas, cara Literalmente levando o Mario nas costas Levando o Mario nas costas Porque cara Ele tá com 135% Mas o Mario já tá com 75% 81% Opa, 84% O belo back air do Mario, mandou bem Mandou bem Se ele engolir esse Mario, cara E matar com o cocô de ovo Cara, eu vou gritar até amanhã Uou Belo Reed, Fretz Man Que santo, cara Que cacetada Mas vamo lá, galera Peraí Vamo lá, galera Vamo lá Cara, o Yoshi tá precisando de diferença, cara Se ele não marcar, ele carrega a partida safe Agora o Yoshi tem que jogar mais calmo A meu ver, claro Com certeza E o outro tem que partir pra uma ofensiva Ou manter o jogo como tá Pra tentar dar in-out É, então Porque ou ele vai Vamos te explicar Ou ele vai ganhando Ganhando aos poucos Tendo uma porcentagenzinha aqui Uma fireball ali Ó, ele tá tendendo zoneado Exato Ou ele vai e bursa de vez Tá tentando zonear agora o Yoshi Vejamos o que se dará Opa Belo dá um tilt Seguido Não deixa ataque Muito bom Opa 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 De novo Esse Yoshi tá caçando uma kill Tá caçando uma kill Tá jogando um safe agora Só que cara Esse Yoshi tá com O Mario tá com CD 20% Pode ir matar já com F Smash Exato Um ataque Um ataque bem encaixado Tipo esse Boa DI Boa DI Vai Cara o Afro mandou bem zone Afro mandou bem zone Deixou a partida ai e vim de novo Ó O que eu falei de novo O tempo da hitbox ativa desse dash ataque é muito bom Opa ele usou um par muito bom ali Uou De bicicleta no ultimo frame ativo do off smash Pegou no mortal triste carpado ali Pegou bonito gente Caramba Pegou no final da bicicleta Muito bom Muito bom Muito boa Boa jogada do Yoshi Tá de parabéns Manteve a partida Opa tamo chamando a galera do SMC aqui Sua mãe cremosa aqui? Vamos lá galera vamo lá Opa é Lucina Lucina e PF Já hoje eu já vi se ele jogando Uma coisa que eu comentei com o Jeovate É Pra doubles Eu acho que Lucina é melhor que marca Porque ela pode bater cedo independente da distancia E ela pode dar o dano completo Entendeu? E vai dar o kill Exato Já eu acho que em singles Eu acho que o Que o barf é muito melhor cara Porque uma chipper encaixada assim Ainda por cento é uma morte Uma morte Luz contra o Yoshi Que é float Ele pode levar muito bem no set up De jab pra f-pass Nossa Como aquilo dói Brincadeira Eu levei uma vez do Zag em campeonato Quase deu um soco nele Opa Quase rola o shoot break aqui O ovinho escureceu ali Gente Meu Deus E olha que o dia da consciência negra já passou Quase É cara E olha que o dia da consciência negra já passou Mas cara Ele mandou bem Opa O ovinho da morte Belo read Exato Mandou um fair bullet Tentou spikar Mas não foi hoje O jogo ta ai Ta ai Vem Ambos ta batendo Interessante Afro pescando um shoot break de qualquer jeito E cara Um shoot break bem encaixado Dois Ele tem um up air de 100% necessário agora Pra cima Uh Cara Mais 15% que estaria matado O up troll dos falcions É É fortíssimo Opa É Eu vi em Eu vi um kill ali Cara Uma coisa que eu achei legal Wow Belo up smash Belo up smash Um smash de dois hits da lucina O afro fez um human taunt ali Ele pegou e fez um taunt Oh louco Uou Levou o up smash também Caramba Um smash Um smash Vamos a stocks Cara Agora vamos lá Smashzinha pro afro Aliança delfino afro Vamos lá galera Ele é aqui do Rio de Janeiro Que esta aqui em São Paulo Sim Opa boa Ali o afro mandou bem Mas se fosse o Marco Que seria uma chipper de 20% Ele estaria com uma oportunidade maior Então eu não acho que vale a pena pegar a Lucina Mas é que ele tem medo do player né cara Vou respeitar a decisão dele Opa pelo ner Pelo ner O Yoshi O Yoshi ta se apurando um pouco mais agora cara O Yoshi ta querendo um jogo um pouco mais ofensivo Só que ele ta com medo Eu acho que ele ta com medo do counter Ele ta com medo do counter Olha, olha essa bicicletinha Bicicletinha de 32% Cara Quando aquilo pega de cheio cara Chegou a dar um desespero Não tem o que fazer Isso é só assim Exato Uuuuh Já ta mostrando um desrespeitozinho Uou Belo Quase Eu achei que ia rolar uma pierre ali Rolou, rolou Mas ele deu fastball Então ele mandou bem O afro mandou bem Vamos lá galera Opa Uou Uou De novo E cara Ta ligado que o shield break da Lucina Quebra mais alto do que do Marfa Só que depois Cara se não fosse o nerf Teria quebrado exatamente agora Isso 100% de certeza absoluta O afro Cara se o afro tivesse se matado Eu ia lá dar um soco nele Não vai matar Não vai Calma gente Eu já joguei muito contra o Yoshi Posso ter isso com garantido Uou Uou Cara Parabéns Bela jogada do Yoshi Bela Muito bem Eu sei Aquele F Smash com certeza tem Aquele F Smash com certeza tem